Olá, tudo bem? Tá mostrando pra você aqui, ó Orelhão, você lembra? Quando a pessoa ia ligar Ficava na filha Quando a pessoa tá demorando Ficava Ah! Tem mais gente querendo ligar aí Entendeu? Aí você tinha que comprar o cartão Era fichinha Os antigos eram fichinhas Esse aqui é de cartão, né? Mais novo Se na sua cidade ainda tem isso ainda Pode tá deixando um comentário aí Olha, você vê aqui, ó Aqui fica no bairro Timirim Em Timóteo, Minas Gerais Aí se você gostar desse tipo de conteúdo aí Você pode tá se inscrevendo no canal Deixando o sininho ativado Tá? Que antigamente aí Ninguém tinha telefone, né? Tá funcionando Olha aqui, ó Hoje quase ninguém usa mais, né? Todo mundo tem seu telefoninho É muito pouco, né? Ainda tem alguma pessoa usando ainda Tem uma pessoa ali Ela tá usando ele lá Aí você vê Ele fica aqui, gente No hospital aqui, ó Do Hospital Brasil Que é a Fundação São Francisco Xavier Olha aqui, ó De frente ao hospital aqui No Timirim Timóteo Tem o outro lá, ó E esse daqui, ó Aí se você gostou do conteúdo Se inscreva no canal Até o próximo Tchau 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 Tchau